olá galerinha como é que eu vou vocês nós estamos aqui para mais um dia toca life world 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 toca life world world ai gente eu vim aqui com o ramadinho brinquinho o coco que bonito no caso que bonitinho reloginho de novo isso gente eu amassei alguma coisa aqui na vida real ah não era um saco gente não sei o que eu fosse primeiro gente pelo menos eu já fosse uma youtuber daquelas sabias muito famosas mesmo eu até poderia né como dizer é 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 verde gente é é é é é não não tá essa daqui é a única que eu mostrei até agora ó só que tem muito rosa e não tem um pouquinho de verde não aqui é não é demais essa é legal essa daqui ó aqui ó minha boneca agora mas vamos ver aqui ó porque também não vai como de ideia Ai, gente, tem tantas roupinhas lindas Gente, tem um gatinho Ai, tem uma gatinha aqui Comendo um pirulhetinho, no caso Segurando um pirulhetinho Gente, isso daqui é muito de carnaval Isso aqui eu acho que é mais menino, né? De carnaval Menino Tá bom? Ah, verde Mas ainda assim É muito pijaminha Gente, eu tô muito indecisa Gente, eu não sei nem o que eu faço Eu já tô tão indecisa assim Tem tanta roupa maneira Legal, bonitinhas Ih, roupa de bandida Pelo amor de Deus Tá Gente, eu acho que eu já cheguei na conclusão De que a minha roupinha escolhida irá ser Esta daqui Porque, né, gente? Ela já tem um cordãozinho, né? Já vem aqui com um cordãozinho, né? Bonitinho Aí, né, gente? Eu tava pensando Então pode ser ela Agora, né, gente? Eu tenho que arrumar aqui o meu cabelinho, né, gente? Que eu acho, né, gente? Que vocês não querem que eu vá pro carnaval com esse cabelinho assim, não Vem Não é mesmo? Não é verdade? Gente, olha que cabelinho fofo! Esse daqui, né, gente? É meu carnaval Nossa, esse cabelo aqui Não Meu carnaval É meu carnaval Isso aqui Muito adulta Muito adulta Adulta demais, né? Ai, que bonitinho Só que bebezinha demais Ah, que lancinha demais No caso, não combina muito com o carnaval Ah, o verde com isso não combina muito Não, com o carnaval também Então vai ficar assim, né? Corzinha do meu cabelo Vamos botar tipo um anel Uma corzinha meio clarinha, né? Que combina com o carnaval Né, gente? Mas como eu só gosto de azul As minhas cores preferidas são Azul e verde, né, gente? Então vou botar um aqui Tãozinho de azul clarinho, né? Mas não combina muito com a minha roupinha Gente, eu vou ter que mudar de roupinha Ai, fica rosas mais azul daqui Gente, eu queria deixar esse rosinha aqui, né? Tipo vermelhinho, né? Ah, né, gente? Vamos mudar muita coisa aqui No azul, né? Ai, gente Ai, meu Deus do céu Gente, vai ficar essa coisa aqui mesmo, né? Porque eu vou combinar um pouquinho com essa xuxinha Assim aqui, né? Gente, eu tô pensando aqui agora Nem mudar minha roupinha de carnaval De novo Então, né, gente? Quando eu terminar de arrumar aqui o meu bonequinho Para o carnaval eu volto com vocês Ok? Beijinhos Gente, voltei E, gente, vai ficar assim Agora vamos arrumar a bonequinha da Gabi É aqui, né, gente? Eu e a Gabi Como vocês sabem Nós somos meio que vizinhos, né? E primas muito próximas Então, né, gente? Ela fez uma bonequinha comigo Para brincar no Toca Life comigo Pode ser essa daqui Tirar esse latinho aqui Da cabecinha dela, né? Ai, esse daqui Fica muito mais divertidinho Se bem, né, gente? Que eu não botei nada disso aqui na minha bonequinha Gente, quando eu terminar as duas bonequinhas Aí eu volto com vocês Então, gente Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Tchau, gente Tchau, pessoal Tchau, galerinha Deixa o seu like Se inscreve aqui no canal Se você ainda não for inscrito Ative as notificações Clicando no sininho Um super beijo Tchau Até o próximo vídeo Tchau, tchau E aí, tchau, tchau